Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Receba a paz de nosso Senhor Jesus Cristo no seu coração. Nesse momento em que nós paramos para estudar a Palavra de Deus. Seja bem-vindo à Canção Nova, você que pela primeira vez sintoniza o nosso canal. Estamos estudando o livro dos Provérbios, já chegando no finalzinho. Hoje, capítulo 27, reciclos de 10 a 27. Pegue a sua Bíblia, seu material para anotações, porque está começando a Bíblia no meu dia a dia. Vamos pedir a Deus um coração, uma mente voltada para Ele, para compreendermos a Sua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos debaixo da Vossa proteção, sobre o Seu julgo, pedindo mesmo que derrame toda a bênção e graça necessária para que nós possamos compreender a Sua Palavra, compreender com a mente, guardar no coração e pôr em prática na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Provérbios 27, de 10 a 27, na Bíblia da CNBB, página 787. Vamos ler. Não abandones teu amigo, nem o amigo de teu pai, mas não procures teu irmão quando estivereis em apuro. Aqui, uma ordem, pode anotar. Aqui é algo interessante, né? Não procurar o irmão quando estivereis em apuro. Vamos ler o versículo seguinte. É melhor um vizinho perto do que um irmão longe. Aplica-te a sabedoria, meu filho, e alegra meu coração para que eu possa responder a quem me censura. Que princípios eternos. E esse versículo 10 termina com o princípio eterno aqui, importante, porque o irmão longe, o irmão que se afastou, principalmente naquele tempo, tinha um motivo muito claro para estar longe. E um amigo, um vizinho, que é próximo, ele é mais preparado, é mais voltado para a ajuda do que alguém que está longe, alguém que se afastou, né? Então, aqui uma ordem bem concreta para nós. Quem é prudente, vê o perigo e se esconde. Os ingênuos vão adiante e são castigados. Isso aqui, esse peterno também. Tira o manto de quem se faz fiador, de um estranho, e de quem se empenhou por estrangeiros, tira-lhe o penhor. Aqui, uma ordem, e nós já vimos isso aqui no livro dos provérbios, né? Isso aqui, essa situação de que alguém da raça, alguém da família, alguém do povo eleito, favorecer, ser fiador de um estrangeiro é um escândalo terrível para o povo. Então, essa pessoa aqui não merece nenhum crédito, não merece nenhuma condolência, e até o que tem é tirado dessa pessoa. Quem saúda o vizinho, em alta voz, de manhã cedo, é como se estivesse destratando. Que, princípio eterno, ninguém gosta disso, né? E é um conselho muito direto para nós. Telhado gotejando em dia de frio, e mulher em crequeira, são parceiros. Contê-la é como tentar segurar o vento, ou como tentar pegar o óleo com a mão. Aqui, ó, muito concreto isso daqui. Você pode prestar atenção nisso, e trazer para a sua vida, né? Muito cuidado com a mulher. Claro, o homem também, né? Isso aqui trata da situação da mulher. encrenca problemas, né? É como tentar segurar o óleo com a mão, né? Não dá, né? Você não controla a pessoa. A pessoa é voltada para aquele tipo de comportamento. Versículo 17. Ferro se afia com o ferro. Assim, o amigo com a presença do amigo. Que versículo lindo esse, um princípio eterno lindo. Eu quero parar um pouquinho para perguntar para o padre. Aqui, para o padre Carlos. Padre Carlos, qual o papel da amizade na conduta prática do homem sábio? Olá, Jarlis. Olá, povo de Deus. Olá, família cristã. Trazemos mais uma vez para você a meditação, o nosso estudo em torno da Palavra de Deus, literatura sapiencial, o livro dos provérbios. É isso que nós estamos meditando e trazendo com muita alegria ao seu coração e à sua vida essa instrução que nos faz tão bem e que nos torna cada vez mais revigorados, firmes e fortes na vontade de Deus. E como é bom, no caminho do Senhor, a gente ter amigos. O papel da amizade é indispensável. Deus é amigo dos homens. Nós, pessoas, entre nós, precisamos também dessa graça da amizade. E como é bom a gente perceber numa outra pessoa essa afinidade, esse amor que nos faz aproximar dos outros. Às vezes, pessoas que a gente nem conhece se tornam tão nossa, tão família da gente. Olha o que nos diz aqui o versículo 19 do capítulo 27. Como o rosto se reflete na água, assim o coração de um se reflete no coração do outro. É tão bom a graça da amizade, é tão bom ter amigos e você perceber que de tão afinado que você é, de tão amigo, de tão próximo, de tão irmão, que você se faz de uma outra pessoa, é como se o seu coração batesse no peito daquela outra pessoa. O peito do outro é um lugar onde você pode guardar confiantemente o seu coração. Então, cultive as amizades. A amizade nos traz crescimento, a amizade nos traz cada vez mais essa vontade de seguir em frente. A amizade tem sim, sem dúvida nenhuma, um papel indispensável nos nossos caminhos, no nosso caminho para o céu. Padre, muito obrigado. pelas suas explicações, mais uma vez, sempre nos clareando mais a palavra de Deus para a nossa vida. Como é importante, né? Como é importante estar próximo. Você que tem um amigo, eu tenho amigos também, nem todos eles estão próximos, mas quando a gente está próximo, como é bom a gente ver como parece que não ficamos longe. de tal forma, a gente aproveita o tempo para se ajustar e recuperar aquilo que passou que a amizade, ela se mantém em um nível muito bom. Nem muitos dos meus amigos, nem eu, podemos estar próximos, nem se comunicando com tanta frequência, mas quando nos falamos, quando nos encontramos, a intensidade do encontro, ela é tão grande que faz com que essa amizade, ela permaneça e até cresça mais. Que bonito ver isso se cumprir na nossa vida. Versículo 18, Quem cuida da sua figueira comerá dos seus frutos, quem vela por seu Senhor, por ele será honrado. Aqui uma promessa, você pode anotar aqui tudo isso, versículo 18, 19. Como o rosto se reflete na água, assim o coração de um se reflete no do outro. Olha que bonito. Monte, desculpa, morte e desgraça nunca se fartam, da mesma forma, os olhos são incansáveis. Como se testa a prata no crisol e o ouro na fornalha, assim se prova a pessoa pela boca de quem a louva. Aqui tudo isso, do versículo 19 ao 21, você pode anotar princípio eterno. Bom, pode aí anotar a sua Bíblia. 22. Ainda que só quis o insensato no pilão, como os grãos de cevada, não se retirará dele a sua insensatez. Olha, isso aqui é um princípio eterno e uma promessa. Ou seja, não adianta, você ver uma pessoa insensata, você quer que ele deixe de ser insensato não é com violência. Não vai ser batendo nele que você vai tirar. Ele não vai aprender apanhando. Tem que se converter, o coração dele tem que mudar mesmo para que ele se abra à sabedoria de Deus, ao temor de Deus. Como nós já aprendemos aqui no livro dos provérbios, é necessário se abrir ao temor de Deus. Caso contrário, não vai se converter. Não vai se abrir à sabedoria de Deus. o insensato não vai deixar a insensatez. E aqui um trecho diferente que eu achei muito interessante nesse livro dos provérbios, que são conselhos a respeito da previdência, a pastoria, o muito interessante mesmo. Aqui diz assim, com diligência reconhece o aspecto do teu gado e dá atenção aos teus rebanhos, pois nem sempre terás riquezas, e a coroa não passa de geração a geração. Aqui é muito importante, aqui tem promessa com ordem, juntas. Então, é necessário que você tenha empenho, empenho, cuidado pelo que você está cuidando, produzindo, para que alcances a promessa que está reservada. Muito importante, atenção aos rebanhos, pois nem sempre terás riquezas, e a coroa não passa de geração para geração, não, cada qual precisa cumprir o seu papel no seu tempo, não é um legado, assim. E aqui, um trecho que não se encaixa nem promessa, nem ordem, nem princípio eterno, raro aqui a gente encontrar no livro dos provérbios, mas tem. Capinaram-se os prados, apareceu a erva verde, e foi recolhido o feno dos montes, os cordeiros são para te vestires, e os cabritos para deveres comprar um campo, baste o leite das cabras para o teu sustento, para o sustento da tua família, e para a manutenção das tuas servas. Algo que é comum no campo, e que é uma louvor aquilo que Deus dá para o homem do campo, principalmente, você que trabalha no campo, na roça, como muitos conhecem, na gleba, em alguns lugares, a gente fala assim, você que trabalha aí na sua roça, no seu sítio, na sua fazenda, pode ver que a bênção de Deus está manifestada também no cuidado em que você manifesta pelas coisas que você faz, pelo que você planta, pelo que você cultiva, pelos animais que você cuida, o sustento da sua família está ali, e não trabalha não para ver, e não levanta cedo, não transpira não para ver, e não gasta tempo, e não saiba esperar para ver se vai vir o fruto, não vem, você muito mais do que eu, que não sou um homem do campo, sabe disso, mas a bênção de Deus está sobre aquele que com diligência reconhece o aspecto do seu gado, e dá atenção aos teus rebanhos, por quê? Pois não terás, nem sempre terás riquezas, nem sempre eles vão dar tudo aquilo que você gostaria, para o seu sustento, para todo o sustento, e a coroa não passa de geração em geração, muito bonito isso, muito bonito a relação com o campo, com o cuidado com as coisas, muito bonito a relação de amizade que Deus nos ensina nesse texto, vamos anotar aqui no nosso diário, anote você também, para que a nossa vida seja preenchida por essa graça de Deus, qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Olha aí, no seu caderno, Deus abençoe você, até o próximo A Bíblia no meu dia a dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.